Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Verdades Secretas. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. No capítulo de hoje de Verdades Secretas... Depois de colocar Angel na parede questionando se a menina está fazendo o programa, Darlene tenta aconselhar a filha de Carolina a não fazer nada ilegal. A professora diz não ter certeza das acusações, mas avisa... Se você estiver fazendo algo de errado para ganhar dinheiro, para agora. Porque dinheiro que entra fácil vicia e não traz coisa boa. Ofendida, Angel rebate afirmando que parece até que Darlene tem experiência na área. No meio da discussão entre as duas, o telefone de Angel toca e Darlene percebe que a garota também ganhou um celular novo. Alexia avisa para o modelo que não poderá encontrá-la, pois tem uma reunião de família. Mas antes de desligar a ligação, o empresário avisa... Vou morrer de saudade do teu corpo. Tô ficando viciada em você. Ao desligar, Darlene questiona quem era no telefone e Angel afirma ser o booker da agência. Antes de sair do quarto, a professora dá um último recado... Arlete, se eu estiver enganada, me desculpe. Agora, se eu tiver certeza, eu conto. Falo tudo para a Ylda e para a Carolina. Na mesma hora, Carolina entra no quarto e ao ouvir parte da conversa, ela questiona... Falo o quê? Algum problema, Darlene? Em choque, Angel olha para Darlene e a professora, sem nenhuma prova do que está acontecendo, avisa... Não, eu estava conversando com a Arlete que se ela continuar ganhando tanto dinheiro, seria bom ela investir em um banco. E eu falei que ia conversar com você e com a Ylda. Disputando a atenção de Léo com Lourdeca, Viz que entrega para o modelo uma sunga de presente. Como forma de agradecimento, o booker pede que ele experimente a peça em sua casa, mas logo é rejeitado. Já Lourdeca, que comanda a contabilidade da agência, usa de outras formas para conquistar o rapaz e avisa ao modelo que, além de conseguir adiantar o pagamento dele, sacou o dinheiro para que ele não tivesse trabalho de ir até uma agência bancária. Animado, ele agradece e Lourdeca ainda consegue arrancar um selinho do modelo. Inconformado com a cena, Viz que avisa que o que ela fez foi golpe baixo. Na academia, enquanto dá aula para Pia, Igor convida a mãe de Giovanna para um cinema à noite. Na mesma hora, a madame recusa o convite e avisa que ela tem uma reunião de família marcada para mais tarde. Tentando fazer parte da vida de Pia, ele questiona se não pode participar, mas ela avisa. Não vai dar, meu amor. Você lembra da última vez? O Alex vai mandar você sair. Chateado, o personal trainer reclama e desabafa com Anthony. Ela me exclui da vida dela. Eu sou um brinquedinho. Experiente no assunto, o namorado de Fanny aconselha o amigo. Você quer mesmo que ela te leve a sério? Faz ela ficar de quatro por você. Arruma um filho com ela. Reunidos na sala, Alex e Pia chamam a filha para uma conversa séria. Depois de pegar Giovanna fumando escondido com as amigas no quarto, ela decide contar para o ex-marido tudo o que aconteceu. Ao descobrir, Alex se aconselha que a garota não fume mais e Giovanna aproveita a situação para pedir que ele libere novamente o cartão de crédito para ela. Sem sucesso, Giovanna ameaça e avisa ao pai que irá ganhar o próprio dinheiro e provar que não precisa da grana dele para nada. Duvidando da filha, Alex se rebate. Essa eu quero ver de camarote. Logo pela manhã, Angel acorda mais cedo e decide ir ao colégio sem a carona de Darlene. Achando a situação estranha, Carolina questiona, mas a garota avisa que combinou de chegar mais cedo, pois tem um trabalho em grupo e que quer estar logo no colégio para exibir seu novo look. Já sozinha na cozinha com Hilda, Carolina diz achar que a filha está magoada com Darlene, pois sentiu um clima pesado entre as duas na noite anterior. Ao entrar na cozinha, Darlene é questionada por Hilda, que pergunta se tem algo de errado acontecendo entre ela e a neta. A professora desconversa alegando que Angel não é obrigada a ir com ela de carona todo dia e que talvez tenha marcado de ir com alguma colega de ônibus. Ações com a mãe de Carolina, Darlene afirma que o dinheiro que Angel tem conseguido está salvando a vida de Hilda. Chegando no colégio de táxi com o look de grife, Angel arranca olhares dos colegas de turma. Chocada, Giovanna alfineta a filha de Carolina perguntando sobre o seu novo visual. Na mesma hora, Angel rebate, Arlete não, me chama de Angel, Angel é o meu nome artístico. Inconformada, Giovanna pergunta como ela conseguiu comprar aquele mega figurino e Angel avisa que conquistou com seu próprio dinheiro, trabalhando como modelo. Sem saber que o próprio pai é quem está bancando a garota, a filha de Alex decide se aproximar de Angel e fingir uma amizade. Enquanto troca mensagens com Alex na sala de aula, Angel é abordada por Eziel, que preocupado com tudo que ouviu de Darlene e Josiel, decide procurar a amiga para conversar. O garoto avisa que precisa conversar urgente com a modelo e deixa Angel preocupada ao saber que o que ele tem para falar é sobre algumas desconfianças de Darlene. Mesmo com uma sessão de fotos marcada, os dois combinam de se encontrarem na lanchonete depois da aula. Everaldo chega no consultório para mais um dia de trabalho e se depara com Carolina bastante feliz. A secretária mostra o presente que ganhou de Angel e pergunta ao médico se ele achou que a bolsa combina com ela. Aproveitando da situação, Everaldo avisa Para você, tudo fica bem e é bom saber do que você gosta. O clima entre os dois é interrompido com a chegada de uma paciente. Acompanhada de um grande amigo, Ilda se reúne com um advogado do condomínio e entrega parte do dinheiro que Angel conseguiu trabalhando. Ela então se compromete a pagar a partir de agora toda a dívida em troca da suspensão do leilão de seu apartamento. Insistente, o Esvaldo ainda consegue negociar um desconto no valor total da dívida e deixa Ilda muito feliz com o acordo. Ao saírem do escritório, a mãe de Carolina vai com um amigo até uma casa de tintas e avisa que decidiu pintar todo o apartamento. Preocupado, Osvaldo pergunta se não é arriscado ele entrar em mais uma dívida, mas Ilda afirma que a neta está ganhando muito dinheiro como modelo e que vai fazer cada vez mais sucesso. Como combinado, Eziel encontra Angel e conta tudo o que ouviu da boca de Darlene. Desconfiado do que a professora falou, o garoto pergunta se Angel realmente está fazendo algo de errado. Irritada, a modelo rebate. Claro que não, né? Eziel, você é o meu único amigo dessa escola. Não desconfia de mim, não. Sentindo que pode confiar nele, Angel confessa estar apaixonada por um cara mais velho e Eziel então pergunta se todas as roupas foram presentes dele. Sem paciência, Angel resolve levantar e vai embora. Como parte do compromisso, a garota chega para a sessão de fotos de uma revista e arrasa em mais um trabalho. Em um encontro com Alexi, Fanny pega o contrato e avisa que antes de assinar, irá levar para o seu advogado particular. O empresário reclama que a dona da agência se apressionou para que os papéis ficassem prontos e agora está enrolando para assinar. Fanny avisa que por se tratar de um contrato de exclusividade, ela precisa da análise de um profissional e acaba deixando Alexi irritado com a atitude. Ao voltar para a agência, Anthony lê os papéis e descobre que qualquer deslize da empresária acarreirá em multas muito altas. A dona da agência então avisa que irá procurar um advogado e redigir um novo contrato todo a seu favor. Conversando com Angel, Fanny avisa que encontrou Alexi e que o empresário está completamente apaixonado por ela. Ao ver que a modelo ficou muito animada, Anthony completa dizendo que Alexi vai dar tudo o que ela quiser, mas Angel avisa Eu não me importo, eu só quero fazer o Alexi feliz. Já com o empresário no hotel, os dois se entregam a mais uma noite quente. Antes de ir embora, eles trocam carinhos e Alexi revela querer Angel só para ele, para o resto de sua vida. Muito empolgada, a garota pergunta se isso é um pedido de casamento e ao ouvir, Alexi levanta e começa a rir do comentário. Sem entender nada, Angel pergunta por que ele está rindo e o empresário afirma que casar está fora de seus planos. Insistindo no assunto, Angel questiona Mas se um dia a gente estiver junto e você gostar de mim, você vai querer casar? Sem nem pensar duas vezes, Alexi avisa para a modelo Não, nunca. Entende uma coisa, eu não vou casar nunca mais na minha vida com ninguém. Muito menos com você, você eu não preciso me casar, você eu compro. Esse foi o resumo de hoje de verdades secretas. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir este vídeo e até o resumo do próximo capítulo. E aí E aí E aí E aí